E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? Galera, estou aqui com mais um vídeo de Anime Vanguard no canal Como vocês viram, aconteceu a grande atualização, a grande atualização, a mega big update, o update 1 Que veio, é, novo story mode, novo passe estelar e muitas coisas incríveis É, gente, e hoje eu vou estar trazendo aqui mais um código novo Vou estar trazendo todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando perfeitamente Vocês vão ganhar estrelas, vão ganhar muitas unidades e lógico, muitas gemas aí pra vocês tentar pegar o personagem Como vocês viram, eu peguei o Gojo, o Gojo é um personagem, gente, de Jujutsu Kaisen É, de Jujutsu Kaisen, é isso aí, é Kaisen, né? De um anime muito, muito top E vocês podem simplesmente, é, evoluir ele Na hora que você for evoluir esse personagem, você vai simplesmente entender que ele vira, é, secreto Ele vira secreto, então é um personagem muito bom aí, pra você estar evoluindo esses personagens, beleza? Então, gente, ó, já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho Pra mais vídeo aí de anime vanguardas aí no canal, né, gente? Tem aí, como vocês estão vendo, o Curse Shopping Que vocês podem estar comprando aí, muitos tipos de estatística, muito de erros E muitas coisas importantes A única coisa que vocês precisam é disso aqui, ó, tá vendo? Vocês precisam de simplesmente, é, Curse Fish Vocês conseguem aí Aqui é a chip de estatística, é o que vocês conseguem comprar E o Six, aqui é onde eu tenho o Curse Shopping Mas tem três, é, peraí, sai daqui, pronto Tem três, é, Shopping aí Que é o Gojo Shopping Tem o, é, o, é o Madra Trades Que é o outro, o Madara, né, Trades O tom do Tornamets, né? Tá vendo? Todo o Tornamets, que é onde bugou, deu um bugado aí Pra Neta na Mag Ó, deu bugado de novo Socorro, socorro Vamos começar Elemental Será que se, tipo, é, é, ainda está bugado Não sei por que está bugado Mas, aí eu vou ter que reiniciar aqui Deixa eu ver se tem como reiniciar por aqui É, não tem como Então, gente, ó, eu volto com vocês daqui a pouquinho Pronto, já voltei aqui Já vamos fechar aqui o chat Vamos clicar aqui em códigos Vamos passar um novo código Lembrando que os outros dois códigos que eu trouxe pra você Que é o PDT1 Você coloca a letra maiúscula E clica aqui, ó Update 1 Para ele, letra maiúscula Update 1 Colocou o PDT1 Esse código já usei, né? Você vai ganhar mil gemas Cinco trade heroes E, simplesmente, aí Mil gemas dá pra ajudar demais, galerinha Pra vocês que querem tentar pegar os personagens aí Deixa eu ver quais os personagens que estão aqui no sumo Antes disso Providência Tego Que é o Zui É o Akasa, né? E a Shai Myth Esse deck aqui Esse... Esse... Vamos dizer Esse sumo pra mim não serve Beleza? Então, vamos lá Já coloquei... Já coloquei o PDT1 Vamos lá Coloca mais um código Update 1, beleza? Vamos mais um código Coloca outro código aqui O outro código que eu não usei foi Shibuya Shibuya É Shibuya É Shibuya Shibuya Acho que é assim Não Ou é assim, ó Shibuya Shibuya É isso? É assim mesmo? Shibuya É, gente, ó Cinco vezes de trade heroes Igual aos outros Você ganha mil gemas Cinco vezes de trade heroes E um chip de estatística Cinco vezes de trade heroes Que é o heroes de traço No caso, você pode tentar pegar as melhores passivas do jogo Eu gastei bastante em um gol de ouro Mas não consegui Então, ó Mil gemas Chip de super estatística E cinco trade heroes Como eu falei Lembrando Que os outros códigos dão tudo isso aí Então, você vai ganhar Três mil gemas Quinze trade heroes E três chips de estatística Já colocaram aí É o Shibuya 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 O código que está funcionando perfeitamente Tá vendo? Eu só vou copiar Depois, olha lá Quer ver? Código usado Shibuya Você vai ganhar mil gemas Aí Cinco trade heroes E simplesmente Mil gemas Então, gemas Ajuda demais Agora eu estou com duas mil setecentos e quarenta e oito Eu tinha formado muitas gemas Mas eu tentei pegar Aí o Uzu Que é um personagem incrível Mas agora tem vários personagens aí Sensacionais E comenta aí nos comentários Qual é o dos melhores personagens da atualização Dessa update 1 Se vocês gostaram dessa update Que veio Novo story mode Novo passe estelar Muitas missões diferenciadas É E muitas coisas incríveis Tipo todos diários Semanal E muitas coisas Tá vendo do pass? Aqui você reivindica tudo No caso, olha Duzentos e cinquenta gemas E aí Mil e quinhentos Aqui tem outro personagem Que vocês podem estar pegando aqui No level vinte e cinco E é muito fácil Chegar de Pular de level É só você fazer qualquer tipo de modo Modo story mode Modo infinity mode Modo challenge Modo De rides Então na hora que eu clicar em jogar Eu vou aqui rapidão Mostrar pra vocês Aqui ó Eu tô com o deck Que é a Shain É o O personagem Kizaru O personagem Vegeta E o O personagem Spindle Ego E o personagem Gojo Gojo é um personagem Que eu tô aqui Só pra evolução Como eu falei pra vocês Eles tem como evoluir Esse personagem Vamos abrir aqui Vamos fazer aqui ó Shibuya Estático Vamos confirmar Vamos aqui no normal Primeiramente E aí o Shibuya Tem o outro código Que eu vou passar pra vocês Mas depois desse Story mode Beleza O Shibuya Estacion Estacion É Octopus Curse Beleza Olha lá Tá vendo Primeiro AC normal Octopus Curse E aqui Tem que estar Dando O pd De onda 1 Olha só Gente Olha só Por isso que eu falei Que o anime É muito top Esse anime Jujuts Kaisen Kaisen Então E os personagens Lógico Também são muito bons Claro Tô com pouco dinheiro Aqui Informação de personagem 947 Vamos colocar aqui Pronto Aqui Tá de boa GG Aqui ó GG É só conseguindo dinheiro Curse Spirit E Vai certamente Eu vou passar fácil Aqui Certamente Porque Num modo normal É fácil Agora no modo difícil Que é mais difícil Claro No modo pesadelo No modo Ó Pronto 1116 Aí depois Eu posso fazer aqui Onda 3 Enquanto os personagens Tá conseguindo Aqui O O personagem Aqui Pronto Galerinha Como vocês estão vendo Aqui ó Está Simplesmente E Exatamente Do jeito que eu falei Muito fácil Fazer story mode Aqui O shimbuya Eu faço rapidão Como vocês viram Teve um código De mil gemas E cinco Estatísticas Assim que sair Novo código Assim que sair Eu pegar melhores personagens Tipo eu pegar aqui O Gojo É carinho É Mas é um personagem Que se diga de passagem Gente Se você evoluir ele Ele vai virar secreto É um personagem Que vai ajudar demais Vocês a upar Então vocês tem que fazer muito Então vocês tem que fazer muito shimbuya Aqui Porque você vai ganhar Story Vai ganhar muitas coisas E claro Fazer sempre as raids E os challenges Porque ajuda demais Assim já estou na onda 9 Então já vamos evoluir Aqui Eu sempre precisamos de speedway Mas aqui é viagem de corrida Nada a ver o nome dele Aqui Beleza Pronto Atualizar O pregrid Então Dois códigos Já coloquei para vocês Que foi o shibuya E o update 1 E tem um outro código Que eu vou passar para vocês Assim que acabar O story mode Eu falei Olha os personagens Olha só gente É o curse spirit Ele dá 1,258k Não 201,28k Isso Não Agora aumentou É porque eles estão matando muito rápido O vedito é um personagem bom Para farm O personagem aqui também A Shain Que é um personagem muito legal Que eu peguei aí A dança de fantasma Personagem muito incrível mesmo Olha está vendo como é fácil Então eu volto com vocês Assim que acabar a onda Beleza Pronto galera Já estou level 15 É muito rápido Como eu falei Lógico Que vocês tem que ter Esses personagens Mas gente É muito fácil Se você quiser formar Afecar Se você quiser formar Pelo jeito que vocês querem Afecar Pelo GS auto click Ou pelo tiny task Tem um vídeo aí Do Juan Vou deixar fixado aí Nos comentários do vídeo Do Dark Juan Ele é meu amigo Muito fãzaço dele mesmo Ele é meu amigo Mas eu sou muito fãzaço Então Isso vai ajudar vocês demais A vocês que querem O pai e afecar Deixar seu pc Ou seu mobile Seu celular E afecar Ele vai estar te ensinando Beleza Outra dica importante Antes de passar O delay guardes Porque o nome do código É esse aqui Mas eu vou passar para vocês O nome do código É esse aqui Delay guardes Beleza Eu ganhei aqui No caso Vamos clicar aqui 160 gemas Que foi a primeira vez Mais 100 E mais 5 Transfigurador de Soul Então Estibui estátil Então vou voltar aqui Para trazer o último código Para vocês E lembrando Como eu disse São 3 códigos Funcionando perfeitamente Que vai te ajudar demais Quer mais vídeo de anime No vanguardes Comente aí no comentário Vamos comentar Vamos comentar Vamos interagir aqui No canal Porque o canal Está topado E hoje vai ter mais um vídeo Incrível Mais um vídeo sensacional Que vou estar trazendo Para vocês Incrível Que vai te ajudar demais Estou com 3.933 gemas Mas vamos ver Qual é o personagem Que apareceu aqui Vamos lá Vamos lá Opa Ah não Os personagens Eu já tenho Esse aqui O Chasson Né Chasson Naruto E o Canção de U É eu acho que Eu não tenho nenhum Gente Para vocês terem noção Vamos tentar Vai que me deseje Sortem aqui Ó o Piccolo Gara Esses personagens Já podem ir embora Meu Deus Só tenho agora 1433 gemas Vamos lá Ó o Itaco O Itaco O Itaco É um personagem lendário Se fosse um personagem Mítico Isso ajudaria demais Flor Última tentativa Não dá Não dá Pronto Ó Então não consegui Nem pegar nenhum Né Porque esses Esses míticos Aqui Deixa eu ver Não tem nenhum Ah tem Até o Naruto Aqui O Naruto É Ele é um personagem Mítico O Akasa Eu tenho bastante O Akasa O Chainho Eu tenho 2 E o lendário Como eu falei Então A personagem aqui Como eu falei É um feijão Personagem lendário Esse personagem lendário Eu tenho muito Mas vamos aqui A NGenius Collection Eu acho que eu peguei Alguns personagens Diferentes Coleção Reivindicar tudo Não tem nenhuma Que isso Gente Ah tá Esse aqui é o Nasuco Nunca peguei Meu Deus No Baba Também nunca peguei E na Mook Também nunca peguei Mas tem mais relações Tem mais delongas Enrola aqui Enrola aqui Enrola Não tem mais delongas Não tem mais delongas